É, deixa a culeia, deixa a culeia, calma. Puxou a lava. Cinco, quatro, três. Vamos ver se não está parecendo com o Vanilla Ice. Assim? É, pode ser. O zumbi está chegando, está chegando. Não fala nada, não fala nada. Não fala nada, não fala nada. Vai, acabou, acabou. Ai, quase. Oi, gente. Hoje, nós resolvemos jogar videogame, eu e o Toquinho, né, Toquinho? E ele vai me ajudar, ele vai me ajudar, não. Ele vai me ensinar a jogar Minecraft, porque eu não sei, não. E o Vader também vai jogar? Vai jogar o Vader. Ele agora vive olhando para cima. Chega nesse cantinho e fica olhando para cima. Mas acho que esquecemos de alguma coisa, hein? Like, papai. E é. Vocês têm cinco segundos para quê, mamãe? Para não deixar o like. Cinco, quatro, três, dois, um. Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final. Né, Vader? E se quiser também pode deixar um comentário aqui embaixo. Então vamos começar? Será que a mamãe vai se sair bem, Toquinho? Não sei. O Toquinho sabe jogar, eu não. Qual personagem? Ah, eu quero ET Bilu. Eu vou perder a chance de jogar com ET Bilu. Isso aí é o ET Bilu? É. Esse aqui que é o da vaca? É. É. É o carro da vaca. Um ET vestido de vaca. É o casaco dele. O que é que eu faço? Não é... Eu uso esse... Já comecei a fazer um beijo dele. Aqui? Nesse. Esse é de virar a tela. Ah. Ah, tá. O A é para quê? Para pular. E o B? Para tirar das coisas. E o X? É para apertar... É para inventário, ó. É para quê? Inventário. Ah, tá. Ou o Y. E como é que eu saio? É para o B. B. E isso aqui? É da madeira. Que madeira, gente? Das árvores. Como é que eu faço para entrar na água? Eu já estou dentro da água? Já. Já. Vai morrer a fogada aí. E como é que eu saio? Olha lá. Tá morrendo. Aperta o ar. Segura o ar. As bolinhas estão estourando. Agora vai para frente. Eu não... Como é que eu... Ah, mas é ruim porque a gente não vê o boneco. Tem que ver o boneco. Ah, agora sim tem um boneco para eu ver. Grande coisa. Não sei saber. Agora pega essas madeiras. Que madeira? Ah, meu Deus. A árvore. Aonde que eu pego? Ah, esse aqui? É a árvore. E o tronco. É esse aqui? E como é que faz? É com B? Olha. Tá vendo aqui? Tô. E vira assim. Ah, tem mais botão aí atrás. Faz isso? É. Pra quê? Pra fazer uma craft table e as coisas de madeira. E isso tá indo pra onde? É pra você saber viver na noite. Na noite? Porque eu vou fazer fogo? Não. Não. E ainda não pegou madeira não, hein? Pegou, Toquinho. Ah, mas como é que pega? Então, era isso que eu tava perguntando. Ah, mas isso aí tá indo pra onde? Tem que bater até... Até fazer um buraco? Ah, até soltar. Até cair. Assim? É. Ai, não acho não. Pera aí. É esse daqui de mudar a tela. É porque eu não sei. Pronto. Vou levar pra frente. Ali, pega a madeira. Eu vou pegar essa aqui. Papagaio! Cadê o papagaio? Ah! Vou pegar o papagaio. Dá pra domar, mas só que... Vem cá, papagaio. Tem que ser com semente. Cadê o papagaio? Papagaio, papagaio. Não, não. Não, não. É isso? Arará. Que que eu faço com o bicho? Pega a madeira. Pega... Mas eu quero pegar. Pega duas madeiras pelo menos. Tá bom. Vou pegar a madeira. Cadê? Vem aqui. Aí vai aqui na frente. Aí vira. E eu fico olhando pra cima. Eu não sei... Não sei como é que... Olha pra frente. Tá pra cima. Tá pra baixo. Não. Pronto. É isso aí? É esse tipo de madeira. É aquela... Cadê? É aquela árvore. É a outra. É essa. Essa aqui? É. Pra pegar pelo menos duas. Aí depois pega mais. Ah, esse negócio de ficar olhando pra cima e pra baixo é muito ruim. Não sei pra onde... Agora quebra. Agora quebra. Pronto. Já tenho três. Certo, e não? Não. Agora pega... Agora aperta o X. Tô pegando o mato. Aperta o X. Faz isso. Como é que eu vou fazer isso? Aperta o Y. Ah. Tá alguma de madeira. Não aperta o Y. Só aperta o... Vai ali. Ah. Não. Aqui. Aqui? Não. Aqui. Não aperta o Y. Aperta o A. Ah. Agora aperta o B. E o que que eu fiz ali? Pera aí. Aperta... Aperta o X. Faz isso. Faz isso aqui. Aperta... Aperta... Pera aí. Pera aí. Aperta dois disso daqui. Aperta duas vezes nisso. Duas vezes? Tá. E agora? Aperta o B. Aperta o B. Agora... Ó. Agora clica nesse daqui. Agora clica de novo na craft table. Aonde? Aqui? Aperta o que? Aqui. Ah, eu vou construir o trocinho? É. Mas pra que que eu vou construir um negócio no meio do mato? Pra minerar a espada. Pra sobreviver a primeira noite, mamãe. Ah, porque eu vou dormir na craft table? Não. E como é que eu vou sobreviver com... A craft table não, a mesa? É. Uma mesa de fazer as coisas. E como é que eu vou sobreviver com isso? Ó. Como é que eu faço espada? Aqui. Aperta o A. Aperta. Aqui? É. Aperta o A. Machado. Machado. Aperta o A. Agora aperta o B. Agora aperta o B. Agora aperta esse. Até quebrar a craft table. Tá. Ih, o Veita também chegou aí de novo pra jogar, hein? Quebrou. Vai em busca de comida. Eu posso comer aquela arara? Pode. Vem cá, passarinho. Vem cá. Pega a espada no mão. Tadinha, a gente pega uma arara. A gente pega uma arara. Não. Mas como é que eu vou comer ela? Tá. Arara não dá nada de matar. Só fisper. Ah, então vou pegar uma arara. Olha a jaguatirica. Pega a jaguatirica. Pega a jaguatirica. Não tem senha da árvore. Mas não vou matar ela não, tadinha. Pra comer. É um gatinho. Eu vou... É. Posso domar ela? Vem cá, gente. Vai. Vai. Quem chegou? Quem chegou? Quem perturba? Oi, o Veita. Quem perturba? O Veita também quer saber quem é. Quem é o Veita? Quem perturba? Olha o Paulinho. Paulinho chegou. Cheguei. O que é isso aí? Aquilo ali é o quê? É coco? Não, é cacau. Não pega porque não serve pra nada. É cacau? Ah, serve pra comer. Não, não dá pra comer. Fazer chocolate. O que eu tô fazendo? Não dá pra você fazer chocolate com cacau. Não dá pra quem é? Não. Pera aí, tá ficando de noite. Se a mamãe ver um zumbi ou um... Ih, tem zumbi aqui, é? Tem, tem zumbi. Se a mamãe ver um zumbi, ela vai morrer. Meu Deus. Não, o zumbi não. Um Enderman. Um Enderman. Se ela ver um Enderman. Por quê? É um bicho rosto que teleporta. Deixa a mamãe se virar com os monstros pra ver o que dá. Eu quero um gatinho. Não fala nada dos monstros. Eu tô procurando um negócio que eu tô. Pega um machado na mão. Pega um machado na mão. Ah, eu faço o quê? Quebro a melancia? Eu sempre vou... É, ué, tá ficando de noite e eu ainda tô aqui na melancia. Não é pra parar. Não vai demorar mais. Tem que pegar. Pronto. Agora eu pego mais... Melancia não serve. Sabe por quê? Melancia só enxuma um quadradinho de fome. Pera aí, tá no Pacífico? Não. Ih, joguei fora. Joguei o machado fora. Como que ela... Vai pra cá. Vai pra Tulanis. Como que eu cheguei o machado? Eu quero o meu machado. Se aparecer um zumbi é do ar, machadado. Melhor fugir, hein. Aonde? 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 Aonde que eu tô numa... Não fala nada não não não. Numa enrascada. Aonde que eu tô no segredo aqui? Aonde tem zumbi eu vou embora, ué. Não é não? Ah, meu zumbi. E aí o zumbi tá chegando e chegando. Não fala nada. Não fala nada. Eu não sei nem olhar pra frente e vou olhar pra zumbi. Eu só consigo olhar pro alto. Eu vou é na árvore. O zumbi nada. Só quero ver. O zumbi nada não. Ele afunda. Tem afogados aí. O afogado é nada. Tem afogado. É um zumbi afogado. Ah, é um bicho. Aí, tá chegando, tá chegando. Não, é só falar afogado. Ah, mas ele tá afogado. Ah, mas ele tá afogado. Ele tá afogado. Ele desafoga? Não, ele veio pra fora da água e vai te pegar. Ah, é? É, só de noite. Não, mas ele é afogado. Ele é afogado. Ele é afogado. Não, o zumbi é afogado. Ele é morto e vivo, né? E como é que eu pulo aqui? Um afogado vindo. Aqui. Como é que você sabe que ele tá vindo? É porque ele te viu. Um afogado é um zumbi. O zumbi é morto e vivo, não é? Ah, meu Deus do céu. O Felipe. É perfeito. Ontem eu mato ele. Como é que eu vou matar ele? Eu não consigo nem ver. Aqui, vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Vai, vai, vai. Não dá, não. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Ih, morreu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Como é que eu morri se eu não vi ninguém? Perdeu tudo que tinha ali no inventário. Vem os bichos do além. Os bichos vêm do além. Deixa não é difícil, Toquinho. Na cabeça que tem que bater, eu tô batendo nas pernas. Eu aprendi que zumbi a gente mata pela cabeça. Mas esse zumbi... O zumbi é bem burro também. Ih, morreu. Isso aí é muito difícil de jogar, não é pra mim não. Mas, tem que ter a revanche. Porque no meu tempo, há muitos e muitos anos atrás, a gente jogava Super Mario. Quero ver esses dois aí, se eles sabem jogar Super Mario. Não, é muito fácil. É muito fácil. Revante aí, vai lá Paulinho. Mário 3, vai lá Paulinho. Eu não gosto do Mário 3 não, eu prefiro o mágico. Mas ó, ó. A dica do Mário, você tem que pegar as moedas. Quanto mais moedas você pegar, mais vida você tem pros mundos mais difíceis. Você consegue chegar no final. O segredo do Mário, é que o Mário não conta pra ninguém. Ele usa um patinho debaixo de sapato. Anda rápido com o B. Ou então tem um... Pera aí. Olha lá. A cor. Ai. Pera lá, 29. Quase pegou, hein. Ó, tem que pegar as coisas. Assim não vale, você tem que pegar as coisas. Ó. Ah, é asinha, tem uma... Tem asinha. Colinha. Porque tem uma vida lá no céu. É, eu vou tentar pegar aquela vida. Só que o que eu não gosto é esse... O bicho voador. E essa tá... Ih. Você tem que bater na tartaruga e joga pra lá, ó. Ah. Agora já... O que é isso? Tá voando. É aqui que foi a folhinha. É, mas não tem mais folhinha. Você tá pequeno. Ih. 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 Voltou. Voltou, voltou. Ih. Pra depois pegar a folhinha. Posso esperar voltar de novo? Você tem que sair. Tem tempo, tá? Tem que voltar. Tem dois minutos, tá? É. Ah, voltou. Tem tempo. Vem caveira. Quando eu era pequena, a gente não chamava esse bicho de tartaruga, não. A gente chamava de tartaruga. Porque eu pareço uma tartaruga e parece um pato. Não. Você não. Toma. Vai. Ai. Quase. Não. Quero ver o Toquinho. Quero ver o Toquinho. Quero ver o Toquinho. Quero ver o Toquinho. Corre, Toquinho. Corre, Toquinho. Corre. Ih, Toquinho ficou gigante. E, ó. O Toquinho tá bom, hein? As tartaruga é difícil. Porque como o Mário usa patinhos, ele... Eu vou... Eu desço nela. Eu faço isso daí. Só que eu já tô do lado aí. O Mário... Ai. Calma. Minha beleza. Agora vamos ver a mamãe. Não é até morrer, não. Não. Tem pelo menos uma fase. É. A segunda fase vocês vão. A segunda fase vocês vão. A tartaruga é a parte mais difícil, né? É difícil você olhar pra cá e olhar pro controle. Não. Eu olho pra TV. Eu não olho pro controle, não. É. Mas pra televisão a gente tem que acostumar. Porque parece que tem uns segundos de... Delay. É. Quando você tá olhando no celular... Não dá pra pegar? Dá. Ih, mamãe virou uma raposa. Eu nem sei como é que pega. Qual o botão de pegar e soltar? É. É o B. Ah, o B pega ou vai soltar? Ih, que isso é essa? Ah, tem que vir aqui pegar a vida. Ué. Olha a boca aqui. Ah, tem que ter os macetes. Se não souber das coisas, não tem graça, gente. O Mário, a graça do Mário é você descobrir onde... Ah. Ih, morreu. A folha por aqui. A folha por aqui. Pra você descobrir onde tem as coisas. Mamãe ficou o dia inteiro tentando saber onde é que tem a areia que desce. É, ainda não descobri. Eu não tenho pra essas coisas não. Easter egg não basta não. Por que eu não? Easter egg é nada. Não, mas eu não vou poder subir mais. aliás, até posso. Se eu voltar tudo, por aí lá pra cima. Ah, eu prefiro se eu dar Mário no computador. Aí pelo menos o Mário não dá aquelas de finalizada sinistra. Cuidado que o bicho vai voltar. Não. Não. Ele virou tudo a moeda. Viu. Eu podia ir lá em cima nesse cano aí, lá em cima, pra pegar mais moedas. Mas eu tô sem asa. Mas já era. Mamãe deu um chute. Agora a segunda fase. Quero ver o Paulinho. Ei, mamãe é mestre. Ah, Mário é do meu tempo. Esses Roblox aí. Roblox? Não era Roblox. Ela jogou não. Minecraft. A gente não sabe pra onde a gente olha. Pra mim o negócio tem que ser assim ó. A visão reta. Dá pra jogar Minecraft. Mas tem um novo Minecraft que é Dungeons. Que você não precisa mudar. Vai sair uns bichos daí. Pega aí ó. Aí tem uma folhinha. Ah! Como é que voa? Voou o bubueiro. Como é que voa? Agora eu tô aqui. Como é que voa? Tem que ficar apertando o A? Você tem que correr e depois vai ficar apertando o B. Ah, tá. Por isso que a pessoa me olhou. Ai! De primeira, hein? Ai, meu Deus do céu. Fala assim, Vader. Ninguém tá ligando pra mim e eu estou com a minha de barriga pra cima. Vem, bebê. Vem, bebê. Um. Então, gente. Esta foi a minha vingança. Como diz... A vingança do céu nunca é pleno. Matar a minha impeneta. Diz isso a seu madruga. Pra ver se não tá parecido com o Vanillay. Assim? É, pode ser. Ai! Ai! Vem, Deus. Diz. Aaaaaaah! Só que hoje resolvemos cortar por quê? Porque tá todo mundo cabeludo. Paulinho tá cabeludo. Toquinho tá cabeludo. Ó, que cabelão é esse, Toquinho? Ó. Seu Flávio está cabeludo também. Só eu que não vou cortar o cabelo. Porque eu não posso ficar cabeluda. A mãe tem medo de cortar o cabelo. É, mamãe. Que tal eu cortar o seu cabelo? Não. E eu quero saber quem é que vai começar cortando o cabelo. Paulinho ou Toquinho? Paulinho ou Toquinho? Ih, os dois tão com medo, hein? Tão com medo de ser a cobaia? Um voto. Dois votos. Dois votos, hein, Paulinho? Paulinho, vou começar com você pra você incentivar seu irmão. Mas não vou cortar o cabelo também. Vamos? Vamos? Vamos. Aê, coragem. É, a gente vai cortar aqui? Não, vamos cortar aqui. Depois o papai. Bom, eu não faço ideia de como cortar cabelo. Não dá diferença. Teve um dia que a mamãe foi cortar meu cabelo e eu tive que passar a máquina. Bom, então vamos começar. Quem vai começar a cortar vai ser o Flávio, né, Flávio? Eu? Eu vou estragar o cabelo do menino, Flávio. Papai sabe cortar, então ele vai cortar. Vai lá, Flávio, que eu filmo. O Flávio, ele corta o próprio cabelo. Passe. Sempre cortou, né, Flávio? Sempre. E agora ele quer que eu corte o cabelo dele. Pra quê? Pra estragar o cabelo dele. Grandão mesmo. Tá saindo poeira. Tá saindo poeira do cabelo? É cabelo desconsolto. Qual é esse pente, Flávio? A5. Viu, Paulinho? Então não vai ficar careca, não, né? A0, não. E a0? Ué, a0 deixa careca. A0 é que eu vou passar no seu pai. Essa daí só tira o excesso, né, Flávio? Tá fazendo cosquinha? Só tira o excesso e faz cosquinha. Meus cabelos. Preciso pegar o... Cabelos dourados. Não gosto mais de cabelo, não. Ué, ué, ué. Cê bora pra cortar cabelo? É porque tu tem muito cabelo, que nem a sua mãe. Mas mulheres têm que ter muito cabelo. É bom uma massagem na cabeça, Paulinho? Vai lá no cérebro. Passar 4. Acabou. Ainda tá muito grande, ó. Não passou 0, não. Pra eu ir trocar de pente. Qual é esse? Qual é esse? É o 4. Chegou um gato aí? Vai chupar os cabelos. Tu quer cortar o cabelo também, Luque? Não. Vai cortar o pelo, Luque? Não. Toquinho, tá vendo direitinho aí como é que vai ser o seu, né? Tá tranquilo? Não? O Luque tá ali só observando, né, Luque? Aí, tá maneiro assim. Peraí, quero ver, quero ver, quero ver. Tá parecendo o Vanilla Ice. Não, quero ver, não! Não! Lembra do Vanilla Ice, papai? Que cantava aquela música, ó. Vanilla Ice Ice Baby. Bota aí na edição. Bota aí na edição, Flávio. Aí do lado do Paulinho, pra ver se ele tá parecido com Vanilla Ice. Você não conhecia o Vanilla Ice, não? Peraí, anos 80 e 1980? É, ué. Nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar? Você nunca ouviu essa musiquinha? Não. Eu não, nunca na minha vida. Pessoal, vocês que nasceram nos anos 80, vocês conhecem o Vanilla Ice? O papai e a mamãe aí, das crianças. Não é possível, gente. Eu não vivi uma realidade paralela, não. É que tem gente que não quer nem saber. Música fez sucesso no mundo inteiro. Vai ficar com o cabelo assim, pra ficar bom. Vai ficar com o cabelo assim? Gostou doquinho? Ele gostou. Mas tá legal. Tá legal, só acertar um pouquinho aqui em cima. Cortar um pouquinho com a tesoura, né? É. Vai ficar legal, ó. Vai ficar assim mesmo, Paulinho? Não. Gostou mesmo? Não. Vou. Vai mesmo? Vou. Então tá. Se quiser, o papai corta mais um pouquinho. Aí dura menos cortar o cabelo. Eu só vou acertar um pouquinho isso aqui, ó, com a tesoura. Porque aqui atrás tá maior do que aqui na frente. Esse cabelo aqui só vai ficar bom quando você usar assim, ó. É, o legal dele é botar ele pra cima aqui assim, ó. Isso, arrepiado. Você vai querer? Porque se você pentear ele assim, ó, ele fica marcado aqui. Ah, mas também não fica ruim, não. Mas ele fica legal pra cima. Pode passar a chapinha da mamãe. Não! Não! Passa um gel, aí bota assim. Não. Não quero virar rock and roll, não. Não é rock and roll. Não quero virar punk, não. Nem punk. Deixa eu ver. É só descabelar. Bom, então o Paulinho gostou assim. Qualquer coisa, se você quiser. Depois, se não quiser mais assim, papai corta mais. É. E aí, Toquinho, vai querer um corte moderno, dos anos 80, que nem o do Paulinho? Corte blindado. Corte blindado. Corte... Tradicional? Tradicional, corte dos anos 80, corte de cuia. Ou esse corte aí do cogumelo? Cogumelo. Qual? O que você quer? Blindado. Blindado? Blindado precisa de gel. Não tem? Tem, tem lá em cima gel. Vamos então? Coragem! Tá, mamãe que vai cortar. Não. Quem vai cortar? Eu ou seu pai? Bom, gente, o Toquinho desistiu de cortar o cabelo. Ele falou primeiro que queria o corte blindado, mas acabou desistindo. Então a gente vai deixar o Toquinho cabeludo, né? Né, cabeludo? Falou que eu não quero que corte direito nenhum. Vai me ajudar a cortar o cabelo do seu pai? Não sei. Não sei. Eu também não sei cortar. Ao invés de sua mãe cortar o meu cabelo, mamãe estragou tudo aqui em cima. Eu cochei de caminho de rato. E ele ainda quer que eu corte de novo. É coragem, né? Mas você tem o que? Tem mais de 10 anos. Paulinha nem... Paulinha não é servida. Por que a gente tá cortando o cabelo? Seu pai. É muita coragem dar a cabeça pra mulher que não sabe cortar o cabelo cortar. É muita coragem. É muita coragem dar a... A cabeça pra mulher cortar o cabelo. A mulher que não sabe cortar, não. É muita coragem dar a segunda vez, tanto que na primeira. Eu já fiz besteira. Ideias, né? Vamos lá. Assim? De baixo pra cima? É. Não. Daqui. De baixo pra cima. Mas eu vou começar daqui. Você começou daqui, Paulinha, não foi? Assim? É, pode ser. Você tá ligada, né? Tá ligada, né? Tá ligada, né? Não é que é pelar o papai. Vai tirar o cabelo aqui. Não! Não vai ser mais de cabelo lá. Eu fui careca de vez. Eu tive um óculos. Não é doida, né? Por isso que eu tô aqui e nem ficou com medo aqui. A gente cortou a cabelo. Mas não ia ser eu que acordar, se eu vou ser. Não vai dar certo. Não vai. Não vai, sem medo. Não tenha medo. Então vamos. Ó, daqui pra cá. Aí quando chegar esse lado aqui você vai pegar... Eu faço isso pra cá. Isso, aí daqui você pega, faz uma bola aqui assim, até chegar desse lado. Tá, o quê? Ah, pequena até, pequena veio ver. Vem ver o que que tá acontecendo, né, pequena? É o seu pai querendo cortar o cabelo. Vamos, dois, três e... Já, tá, não tem a medo. Pai, Deus, de dia. Ih, eu não sei nem pegar no negócio. Viu sem medo. Ah, é aqui pra baixo, assim? De baixo pra cima, assim? Tá ficando bom um pouquinho. Olha lá, tá quem vê atrás. Atrás eu não consigo ver. Tá ficando aninho de rato. Ah, tá certinho. Mas essa parte aqui eu não consigo pegar. Só abaixa a orelha. Não pega. Parece que esse pente é muito grande. Deixa eu terminar o serviço. Ué, aqui, tu tirou aqui. Quem tirou aqui? Foi eu, agora. Sentiu alguma coisa aí atrás, hein? Cortando no lugar errado. Foi? É! Toquinho, aqui, ó. Tá aninho de rato. Paulinho já tomou o banho dele, já voltou. Vai lá, Paulinho. Mostra lá o seu cabelo. Penteia ele pro lado, pro lado que você quiser. Vamos esperar secar pra ver se fica bom. Agora vamos ver aqui o estrago aqui do cabelo do papai. Sou uma artista. Ai, meu Deus. Tá belíssimo. Eu tenho uma foto, mamãe. Tá estrando cabelo de bananeira? É atrás? E agora? Cabelo de bananeira? Vou de bananeira. Não é do bacon? Ah, vai deixar assim. Cabelo de bananeira aqui, aqui tá voando. Dá aquele pra mim o espelho. Fica bom, Paulinho. Não, minha mãe. Deixa igual a do Paulinho, assim, o que tu pede. Ele é, amor? Virou. E agora? O que que faz? Aqui eu vou tirar um pouquinho dessa franja. Tiro com a tesoura ou você tira com a tesoura? Você tira. Por quê? Por quê? O pai virou ela. Que? Tu yu 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 sokurumi ye ye ye. Tu yu 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 sokurumi ye ye. O pai não assusta? Não deixa cega não, né? Não. É assim? Deixa aqui. Ah, ele ainda faz os repicados. Olha lá, style pra caramba. Aquele repicado. Ai, não precisa. Tá vendo? Papai tem todas as técnicas dos cortes repicados. Mas precisa fazer essa careta pra cortar? Preciso. Pronto, agora tá pra tirar o volume daqui de cima. Cadê? Deixa eu ver. Mas foi esse volume aí daí de cima que da outra vez, que eu fui tentar tirar, acabei tirando o cabelo todo. O volume daí de cima eu não vou tirar, não. Então deixa assim. Ficou bom? Ficou. Não vi atrás. Atrás eu ainda não vi, hein? Será que tem algum carinho de rato? Vamos lá, gente. Como é que ficou? Eu ainda não vi aqui atrás, hein? Será que tá bom? Eu não sei se... Eu não... Eu acho que... Eu acho que não tava tão bom, não. Eu acho que quebra um galho só. Vai cortar também, Luque? Precisa cortar, Luque? Não, né? Tutorial de como cortar o cabelo sozinho. Tem várias formas de cortar, né? E eu sempre cortei assim. Só pra tirar um pouco do volume. Ó, aqui ficou muito marcada ainda. Tá? Tá, tá meio curto aqui. Tem que ver atrás. Atrás deve tá um verdadeiro estrago. Ah, não, assim... Tá uma coisa exótica. Então, agora eu quero ver atrás, hein? Vai lá, mostra lá a surpresa. Surpresinha que me aguarda. Meu Deus, ó. Tá espetáculo. Segura aqui, Paulinha, que eu vou acertar. Tá a mesma coisa. Segura assim. Treme, não. Tá ruim? Não tá ruim. Mas foi isso que eu fiz a outra vez e que deu ruim. Ó, eu fiquei passando, passando, passando e não tenho mais cabelo. Ah, eu acho que melhorou. Vê lá, se é isso que você queria. Bom, gente, então é isso. Todo mundo agora já tomou banho, já tá todo mundo de cabelo cortado. Paulinho. Ficou faltando fazer o pezinho do Paulinho aqui, Flávio? Ele não quis. Você esquece. Ah, não quis não, Paulinho? Não. Ah, ele sente cosquinha. É cosquinha? É, porque eu vou tentar levantar de novo. Bom, então é isso. Vamos mostrar o do Flávio como é que ficou. Ficou a mesma coisa de antes. É, ele que finalizou sozinho, né? Olha lá, ele fez o pezinho. É, eu cortei o cabelo todo, ficar quase sem cabelo. Oi, gente. Hoje nós vamos jogar esse jogo aqui que a gente viu, que tava lá em cima, parado sozinho. E aí vamos animar aqui a nossa tarde. O nome do jogo é Disco Girador. E vamos ver quem é que vai ser o vencedor, né? Porque nos jogos que a gente joga, sempre quem ganha é o Paulinho. Assim, a pessoa vai girar a roleta aqui. Nossa, a roleta veio faltando, então o papai fez uma roleta de papelão. Pronto, ó, caiu no vermelho. Se bem que não tem vermelho, acho que é esse rosa aqui, ó. É, é esse rosa aqui, esse aqui. É. Aí, se tiver aqui em cima, a pessoa vai tentar tirar com garfinho, sem colocar a mão. E aí, quem tiver três cores iguais, é o vencedor. E aí, se o negócio cair, ou alguma coisa daqui de cima cair, aí perde a vez e passa pro outro. E aí, aqui tem passa a vez e esse daqui é... Que é pra você colocar o disco de volta. E se você tiver algum disco, você pega e coloca de volta aqui. Tchau. Vader? Também vai jogar a Vader? Não, ele vai ficar de juiz. A gente vai ficar olhando aí, desolendo daí de cima. Já tá lá. Olha, é uma ótima... Objeto de decoração. Eu até falo. É um ótimo objeto de decoração. Eu até falo. Mas eu até falo que tô aqui. Quer carinho, Vader? Tá carente, Vader? O Vader quer carinho. Ai, tá pedindo mais. Quer mais carinha. Ai, ele quer mais. Ele quer mais, tadinho. Ai, tá carente, ele quer alguma coisa. O que você quer, Vader? Comida. Comida? Comida. Gordão. Então vamos deixar o Vader como objeto de decoração, né, Vader? Quase cai. Teve um dia... Teve um dia que tava aqui minha cama e a cama que era o do toquinho, né? Que era uma belixa. Ai, o Vader foi tentar subir na minha cama. Ele pulou assim e do nada... Caiu. Ele pulou aqui. Não, ele colocou o pato aqui e caiu, foi pra dar o do toquinho. O Vader, as vezes, faz isso. Ele cai no ar. Ele parece que ele desiste de ir. Ai, faz assim. Vai tum, tum. O Vader, o Vader, a gente fazia do minha cama. Foi. Então vamos começar? Vamos começar assim, então, ó. Paulinho, eu, toquinho, papai. Eu vou saber que eu vou ganhar, né? Então vai, Paulinho. Roda a roleta, tá? Roda a roleta. Vai devagar, que essa roleta aí é importada. Importada da onde? Do Brasil. Vai. Não, é o do pai e do papai. Vermelha. Pode cair nada? Não. Mas e se eu pegar e cair, desmoronar? Aí você perde. Tipo, você... É... Tenta pegar a laranja que você tá tentando pegar, cair. Cair? É. Aí eu fico sem, passa a vez. Aí vai você. Perdi. Vai lá, mamãe. E tá o verde aqui, ó. O verde ali, ó. Onde eu peguei. Aqui, ó. É, aí. Êêêêê. Balançou aí pro outro lado. Quase. Agora o toquinho. Vai lá, toquinho. Roda a roleta. Verde. Não, aqui, ó. Vê aqui que tá escrito lá. Acho que é passa a vez. Então, toquinho passou a vez pra mim. Vermelho. É bom tirar esse passa a vez quando tiver lá pro final, né? Mas eu não tô conseguindo identificar o vermelho. Cadê o vermelho? É esse aqui, ó. roxinha tem a borda vermelha no meio é roxo e não é impossível não pode desistir não é não sei não tá dizendo nada ficou 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 tortinha lá mas tá indo aí não caiu ó eu preciso tirar roxo para eu tirar esse daqui vim para cá aí vai ficar caindo agora veio paulinho vai lá paulinho paulinho vai ser meu não ele tem que devolver e tem muita sorte não vou cair não vai pra mamãe e caindo a mamãe vai fazer a vez toquinho vai lá toquinho vai lá Vai pular! Vai pular, vai pular! Invadiu, invadiu! Invadiu! Parece até aqueles torpedos de gala! Que é todo! Ah! Vai derrubar, Veila? Deixa ele, deixa ele! Pronto, vai embora! Desistiu! Vai lá, Toquinho! Laranja! Ai meu Deus! Conseguiu, conseguiu! Agora sou eu! Papai foi um dos seus anelos! Vermelho, de novo vermelho? Ah, tem! Tem aqui, ó, vermelho! Ai, vai cair! Tomara que esses dois aqui são os meus favoritos! Ih, no meio, no meio já vai de novo! Acho que foi mais um laranja! Vai! Ah! Devagar! Vem, vem, vem! Vai cair tudo! Tem que tirar, porque nem mamãe fez assim! Não, devagar, senão não vai... Foi! Conseguiu! Vai lá! Devagar, mãe! Pô, tem que devolver! Devolver! Vou devolver pra onde? Aqui! Quase, quase, quase! Vamos torcer pra mais devolver alguma! Vamos torcer, hein! Vamos torcer! Se ele pegar mais uma rostinha... Já era pra nós! Passou a vez! Passou a vez! Passou a vez! Sou eu! Vermelho de novo! Então não tem vermelho pra mim! Que que acontece? Tem que passar a vez? Passa a vez! Vermelho tá lá embaixo! Então é um Paulinho! Vermelho! Passou a vez! Passou a vez pra mamãe! Vermelho! Passou a vez! Passou a vez, Toquinho! Tá todo mundo tirando vermelho! Laranja! E agora o Toquinho vai! Tem um montão de laranja! Tem um montão de boleto! Toquinho! Vai! Vai na fé! Ai meu Deus! Então gente, Toquinho saiu da partida! Mas eu acho que a gente tinha que continuar com os nossos! Ah! Não sei! É! Reinicia! Foi não sair e reinicia! Vai ser três pessoas agora hein! Vamos jogar até ganhar hein! Vê quem vai ser o grande ganhador! Vamos lá! Vai lá! Eu vou começar! Vamos lá! Vermelho! Passou a passinha! Agora não cai não! Passou não! Vai cair! Se eu colocar... Um negócio nesse... Eu vou ter que pegar? Ou posso mudar? Tem que pegar! Agora eu já pego! É que eu mudei esse daqui! Ah tá! Mudei! Agora... Mamãe! Vai lá mamãe! Verde! Verde! Tá facinho! Muito fácil! Agora sou eu! Verde de novo! Eita! Tá olhando! Vai papai! Um! Dois três e... Vai papai! Iiiiih! Quase! 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 Eu tenho... Iiiih! Passou a vez! Iiiih! Só a vez! Papai vai estragar o negócio! Tá no laranja, olha lá! Tem laranja! Tudo que eu estou no lado! Tá... Tá tombando pra lá! Então eu tenho que tirar daqui! É! Dá o equilíbrio! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Consegui! 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 Eu acho que quanto mais você tirar daqui Mais leve vai ficar e vai subir Não é não? Mas deu certo Passou Passou a vez de novo pra mamãe Tem um passador Vermelho, vermelho Tem? Ih, tem Vamos ver se a minha teoria tá certa Vou tirar daqui Ih, tô aqui em cima Ih, Paulinho também cê mandou Deixa a mamãe sozinha aí Será que eu tiro daqui ou daqui? Você que sabe Se eu tirar daqui vai subir Vai cair tudo Se eu tirar daqui Ih, mamãe conseguiu, conseguiu Agora é a minha vez Tá normal, tá? Vermelho de novo Vai ter uma hora Que não vai ter nenhum vermelho Alguém vai pegar vermelho Vai ter que pegar isso aqui Tocou, causei o carro Calma Tiro daqui Ah, se eu tirar daqui vai cair Eu tenho que tirar do lugar mais pesado Vou tirar esse aqui, ó Tô aqui em cima do Três Ai meu deus Foi Acho que conseguiu E isso Vermelho Vermelho Opa, alguém tá calculando Já calculou aí, Paulinho? Tá fazendo os cálculos tirar para cá vai cair de qualquer jeito tira daqui onde eu tirei ó mais pesado mesmo mas aqui não tem nem mesmo não aqui não tem é só tem esses dois vou tirar esse esse daqui tá pesado esse aqui tá é quase oi para o paulinho só falta um em laranja laranja tem um monte ficar com de cada coisa pode levantar mamãe pode largar de freguia se levantar aí conseguiu verde tá vendo eu fui da dica da onde tem que tirar agora todo mundo todo mundo ia tirar daqui ó o papai e amante tá com 3 vai cair ai 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 não é é tirar devagarzinho verde de novo vai cair no toquinho no toquinho vai levar um susto daqui que tudo pegou tá tá um negócio então foi por aí agora já era encostou já era Deixa eu ver esse. Vê esse. Vem por aqui para tirar o de lá. Vai cair, vai cair. Está esperando tirar. Vai, vai, vai. Vai cair. Vai. Se eu tirar vai ser a luta do Chapolho. Vai, tira devagarzinho. Vai cair. Quando eu levanto, esse negócio aqui levanta. Então tira esse daqui. Vai levantar e vai vir para lá. Então você não tem saída. Dez segundos, hein. Não, não, não. 100 segundos. Tem que ter, senão vai ficar o dia inteiro aí. Dez. Tá bom, pera. Eu vou tirar esse. Já falei. O negócio está mudando. De nove. Ele fala que não é para eu tirar esse. Seis. Quinze. Quatorze. Não consigo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Dez. Coragem, coragem. Caramba, ficou tudo torto. Passei? Não, tem que dar. Tem que botar um. Coloca verde. Coloca verde. Aqui, ali onde está a laranja. É salvar. Agora sou eu. Laranja. Tirei um aqui facinho. Taran. Oh. Galá, Paulinho. Galá, Paulinho. Onde caiu que eu tenho que ir. Erra plana. Coloca um. Claro que eu vou colocar esse. Perdeu um. Ai, onde que ele vai botar? Ali vai cair. Cai e perde. Pronto. Vai equilibrar um mais. Tem que equilibrar tudo. Vermelho. Vermelho. Tem vermelho? Tem. Só tem um. Não, eu queria. Queria esse vermelho. Ih, vai cair. Vai cair. Não caiu. Coloca um. Coloca um disco aí. Tá todo mundo colocando disco aí. Laranjo. Olha o que que o papai fez. Não, ele tinha dois laranjas e dois verdes. Em vez de ele botar um que ele não tem dois, ele coloca laranja. Que bom. Papai, acha que ele vai vencer? Eu acho. Verde. Vai cair. Vai cair. Isso, isso. Não. Se fizer isso e cair, tu perde. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ai, quase. Para de gritar. Caralho. Vermelho. Não tem, faz isso. Laranja. Querer um desses aqui, ó. Para virar o vermelho para mim ou para a mamãe. Mas tem a laranja. Não libera o vermelho. Não libera o vermelho. Não libera o vermelho. Não libera o vermelho. Não libera o vermelho, papai. Caralho. Não libera para a mamãe não pegar. Nem eu pegar. Porque eu quero pegar. Vermelho. É, não tem. Não tem. Passa a vez para a mamãe embalar a mamãe. Não dá. Laranja. Laranja eu tenho. Laranja eu tenho. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Verde. Não tem verde. Vai cair. Iiiiis. Se ele tirar, ele ganha. Se ele tirar, ele ganha. Eeeeee. Aeeeee. Pera, 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 pera. Eeeee, consegui. Se cair, se daqui a pouco cair, tu perdeu. Se daqui a pouco... Se daqui a pouco cair, tu perdeu. Se daqui a pouco cair, tu perdeu. O papai ganhou. Segundo lugar. Laranja Laranja, tem? Ai, laranja Quase, quase Não Não, não Ih, bota um Bota um Bota um vermelho Bota, bota Não Quase, quase, quase Laranja Se foi esse que a mamãe colocou e tava sem Eu posso pegar de volta E agora que tá bom, bora Tem lógica Negócio não quer que eu pegue o disco de gelador Retirou Passa a cerveja Laranja E agora? Ih, vai cair tudo Se cair perde, se pegar ele ganha Ai meu Deus, vai cair Eu nem sabia O Toquinho ficou em quatro, não ganha em terceiro Então o segundo ficou mais É, foi o grande vencedor É, muito bem O campeão do disco de gelador Mas peraí, o campeão não ganha nada É, deixa a colher, deixa a colher O chão é lava Cinco Quatro Três E nós vamos fazer um danoninho caseiro Porque acho que os meninos vão gostar Eles gostam de danoninho É o que, o que, danoninho? Danoninho Danoninho? Danoninho Danoninho, mamãe Danoninho Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, hein? Cinco Quatro Três Dois E aí, deixaram o like? Se inscreveram no canal? Eu sei, mamãe E ativaram o sininho, mamãe E aí, na cabeça que se ativaram o sininho Ativaram o canal? Então, vamos ver E aí, deixaram o like? Não, tá bom, mamãe, tá bom, corta, corta Não, não vou conseguir Não, não vai conseguir Não vai não Não vai não Esquece, mamãe, corta, corta Me veram no canal e ativaram o sininho e consegui Não E aí, deixaram o like? Se inscreveram no canal e ativaram o sininho das notificações? Aê, a mãe conseguiu falar Aê, a mãe Olha, hoje a gente vai fazer danoninho de morango Mas uma coisa bem legal que vocês podem fazer é danoninho do sabor que vocês quiserem Agora imagina aí Que danoninho de banana e de maçã verde já é gostoso Agora imagina danoninho de abacaxi Danoninho de... O que mais que tem esses suquinhos? Uva De manga, de uva Tem um suco de uva integral Mas tem que ser de pozinho Imagina Como que ia ficar gostoso É, mamãe Vai ficar delicioso Eu quero Então, hoje a gente vai fazer o de morango Mas se vocês quiserem A gente pode voltar pra fazer de outros sabores Pra dizer pra vocês se fica realmente gostoso ou não Tá certo? Então vem comigo Quase, mamãe caiu Ô Lu, que dando um susto na mamãe Vamos fazer nessa mesa que aqui tem mais espaço Vamos levar o liquidificador É tudo que tá aqui? É Uma xícara E os platinhos pra colocar Leitinho Leite e pó Eu quero comer E o toquinho E pro toquinho O que que o toquinho vai levar? Vai levar nada, toquinho? Só Ajei Leitinho E o Luque? Vai levar a Luque O que que você quer, Luque? Eu só quero derrubar a pessoa no chão, né Luque? Bom, então os ingredientes são Uma xícara e meia de água Duas xícaras de leite em pó Vai bater a água com leite em pó E depois vai acrescentando o suco No nosso caso aqui de morango Então vamos começar? Vamos, só isso? Só isso Sim Receita fácil, simples É E gostosa E gostosa Por isso que Se vocês quiserem Depois a gente traz com vários outros suquinhos Pra ver se fica bom Vocês querem com outros sucos? Tem que esperar pra ficar pronto? Tem que esperar bater Só? Só isso? É, aí depois coloca uma hora na geladeira Ah, então eu vou esperar Ih Ah, mas a gente já pode experimentar antes Pra ver se ficou bom Ih Botar aqui Já o liquidificador Vai bater Ô, ô, esposo e marido Sim Esse negócio aqui Não cabe esse negócio aqui, não Cabe não? Não Aí tem três e o negócio tem dois É Ih, primeiro problema pra resolver E agora? Ah, podemos pegar o que tem aqui na cozinha Esse é de três? É, segurei, mãe Puxa, puxa, puxa Pronto, problema resolvido Problema resolvido Cuidado com o filho aí, Toquinho Pronto Então vamos colocar água atrás água Pô, uma xícara e meia de água Toquinho, vai botando aqui dentro Esse daqui tem que ser devagar Esse daqui pode ser rapidão São duas xícaras de leite Duas xícaras, pode encher Pode encher, Toquinho Pode encher Tô com vontade agora de comer esse leitinho aí Agora mais uma, Toquinho Mancheto de leite Será que vai dar o leitinho? Tá acabando Tem que dar, né? O que sobrar é meu Mas não vai sobrar Se sobrar, me deve 200 reais Isso tudo Vai sobrar sim Vai sobrar Me deve 200 reais Massa Agora bota mais uma colher aí Pronto Pronto Ó, quase Foi quase tudo Agora turmeu Meu Deus, eu acho que deu muito aqui Ai, caguei Caiu aí Ó, vamos bater Já botei aqui dentro Ai, não, daqui o leitinho Não, vai ver que só fica na colher Pronto Pronto, mamãe Pronto Ó, tô achando que o nosso ficou meio líquido demais, hein Só botar mais leite em pó Isso fica ruim Me dá aí, Paulinho Deixa eu colocar só mais uma colher de leite em pó aqui Paulinho vai comer o resto Só tem uma colher Não Uma colher, bota tudo É, deixa a colher, deixa a colher, calma Nossa, o pessoal vai pensar que até é montagem Que deixamos a colher só pra ter visualização Uma vez Eu juro que eu tô mal Eu usei que colher Que colher Sei lá Usou essa colher Eu juro que eu pensei que eu tivesse Eu não peguei a colher do Paulinho Pegou Não sei, não lembro Não, essa daqui é a minha Essa daqui é a... Gente, qual é isso? Vamos lá Pronto Agora a gente vai colocar o suquinho de morango Agora a gente vai botando o suquinho aos poucos Vou botar um pouquinho, vou mexer Vou bater, né Aqui no mais prato Vou dar uma mexida aqui Só porque ainda tem pozinho aqui em cima Mas, ó, já engrossou aqui Viu? Rapidinho É Só vou... É remédio isso Remédio não quer comer não Cheiro de bala de morango Dá mais uma mexidinha aqui Olha lá, Lu Ó, bateu tudo Bateu? Como é que ficou? Ó, ficou durinho, ó Aí a gente coloca ali no potinho E pode levar à geladeira, se quiser Só isso? Só isso Agora vamos comer Vou botar no potinho ou no potão? No potão Eu vou passar pra cá A pontua vai e vai passar Então vou pegar um pouquinho Bonito, né Oxi Vou pegar um pouquinho já Esse liquidificador é tão pesado É melhor geladinho, Paulinho Não, mas eu quero pegar o pouquinho Eu quero provar, né Não se outro pra provar pra comer Tá bom, tá bom? Tá bom Tá bom? O papai também tem que provar O papai também tem que provar Mas, Toquinho, você é o único que não prova as coisas Você tem que provar, Toquinho As receitas da mamãe são deliciosas Sabia? Ó, Toquinho, coloquei uma colherzinha só pra você Prova Aqui, ó Só a pontinha Ficou bom, mamãe? Ficou bom? Tá com gosto de mousse e de morango Mas por baixo da mesa, mamãe? Por baixo da mesa? Bom, mas tá quente Tem que botar pra gelar, Paulinho Ó, a gente já comeu tudo quente mesmo Papai, prova no teu Papai, vai comer isso daqui Na boquinha, na boquinha Toquinho, tô comendo o meu dele Tá comendo o Toquinho? Ó, então eu vou colocar eles na geladeira Deixar uma horinha assim, duas horas Meia hora! Meia hora, tá bom Bota na parte mais fria da geladeira Uma hora, aí congela E aí, pra gente ver se vai ficar melhor Não, vai sim, vai ficar melhor Vai ficar melhor Tá tudo com temperatura ambiente Então, como se fosse um dananinho quente Quando eu crescer, eu vou fazer um monte Pra vender, hein, mamãe? Pra vender Pra vender? Pros filhos também Pra fazer pros seus filhos? Pra comer, né? É pra ver e é pra comer também Toquinho não quer saber de comer Só quer saber de correr Bom, gente, então daqui a pouquinho a gente volta Já coloquei na geladeira Vamos deixar ali uma meia hora Pra ver como é que fica E daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta Pra contar pra vocês Se gelado realmente fica melhor O chão é lava 5, 4, 3 É, peraí, eu vou me queimar É, todo mundo se salvou Só mais cadeiras são lavas E o chão também O chão também é lava 5, 4, 3, 2, 1 Deixa eu observar Ih, a mamãe tá terminando aqui Tá flutuando Tá flutuando, mamãe Vamos parar a brincadeira Daqui a pouco a gente volta com o geladinho, então Vamos ver como é que ficou o danoninho, então Já tá um tempinho aqui na geladeira Dessa vez vai comer, Tôquinho Vai provar Tem colher aqui, Pauli Se bem que não tá não Pequenininho, ó Tá mais durinho, ó Eu vou ver se tá mole Papai vai ficar com a super colher Tá, ué, tá da consistência do danoninho normal Ah Então, papai Hum, bom, Tôquinho Deixa eu ver Tem uma colher aqui na frente dela, na câmera Tá bom, né, Pauli? Agora vê da mamãe Geladinho Quero só um pedacinho Tá geladinho Parece sorvetinho Tão gelado que tá, né? O que que foi, irmão? Tá gostosinho, sim Eu acho que de outras frutas vai ficar bom, hein Tipo de manga De manga vai ficar gostoso De graviola Então é isso Da próxima vez a gente vai voltar com danoninhos de outros sabores Então, pessoal, a gente tá indo nessa A gente se vê no próximo vídeo E tchau Tchau